Vânia, tudo bem? Seja bem-vindo, amiga! Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala pra mim! Ó, já gravei o vídeo de amanhã, ó, gravei ontem, né? Olha só! Ficou lindo! Esse aqui eu acho que eu estava com um ponto um pouco largo, ele ficou maior do que o outro. Esse aqui eu acho que ficou com 54x41. Ficou bem grande, ó. Olha só que lindeza, gente! Vídeozinho de amanhã não está pequeno, hein? Oi, Ana! Tudo bem? Seja bem-vindo, amiga! Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala pra mim! Olha só! Que tapete maravilhoso! Pra vender baratinho! Oi, Gugu! Tudo bem? Seja bem-vindo, amigo! Oi, Gugu! Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Eu estou crochetando o parzinho desse tapete. Até aqui já comigo, ó, vai virar um jogo de banheiro. Isso aqui, três peças. Jackson! Jackson! Tudo bem? Seja bem-vindo, amigo! Como é que você está? Se está fazendo? Se está crochetando? Fala pra mim! Oi, Natália! Tudo bem? Seja bem-vindo, amiga! Como é que você está? Fala pra mim! Não vou perguntar o que você está crochetando, porque eu sei que você não faz crochê. Ana! Estou fazendo jogo de cozinha. E que bom, amiga! Acho que pulou aqui. Lúcia! Tudo bem? Seja bem-vindo, amiga! Estou fazendo tricô. Tenho muita encomenda de tricô. E que bom! Eu não sei fazer tricô. Tenho vontade de um dia aprender. Também estou fazendo jogo de banheira. Ai, jogo de banheira é muito bom, né? Olá, Vera! Tudo bem? Seja bem-vinda! Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala pra mim! Ó, eu estou... Amanhã vai ser a videoaula do tapetinho, né? Aí, depois eu vou ensinar a tampa do vaso e o tapete do vaso. A tampa do vaso é a mesma receita do tapete. A gente só vai botar a redinha. Então, aí eu vou vir com a videoaula ensinando a redinha. Se o seu ponto for muito largo, você pode fazer uma carreira a menos aqui pra fazer a tampa do vaso. Esse aqui meu ficou grande, mas o... Esse aqui, o bordô, ele tinha ficado menorzinho. Aí ele ficou do tamanho certinho pra tampa do vaso. Mas esse azul, acho que eu estava com o ponto meio largo. Aí ele ficou muito grande. Mas aí depois eu vou ensinar também o encaixe do vaso. Vai ficar as três pecinhas, tá? Olá, Sônia! Tudo bem? Seja bem-vinda! Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando, amiga? Natália, não faço crochê. Só admira. Eu sei, amiga. Mas quem sabe um dia você não aprende. Você gosta tanto, né? Vera, estou crochetando um jogo de cozinha. E que legal com a modelo. Boa tarde, William! Seja bem-vindo! Como é que você está, amigo? Fala pra mim! Boa tarde, Sônia! William, boa tarde, Careca! Boa tarde! Seja bem-vindo! Eu faço crochê, tricô, bordado, ponto cruz, bordado, ponto russa. Isso é mil e uma utilidades, né, Lúcia? Que lindo esse bordô! Verdade, né, amiga? Eu estou vendendo 20 reais, ó. Vamos fazer... Vamos vender o jabá, né? 20 reais. O joguinho com três peças, 60 reais. Que aí é o tapete, a tampa do vaso e o tapete de encaixe do vaso. Modelo Mary. Modelo Mary é bonita. Estou bem, graças a Deus. Ah, que bom, amigo. Fico feliz. Crochê não é minha praia. Você só gosta de vir na live de crochê pra ficar batendo papo, né? Boa tarde, Lidy! Tudo bem? Seja bem-vindo, amiga. Falou pra mim o que você está fazendo? Você está crochetando? Olá, Geises! Como é que você está, amiga? Está fazendo o quê? Está crochetando o quê? Boa tarde a todos! Boa tarde, Ana! Gente, então, hoje o tema da live é se vocês conseguem vender artesanato pela internet. Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão conseguindo vender? Vocês têm site? Tem blog? Vocês põem pra vender no Mercado Livre? Na Elo 7? Como é que vocês fazem? Eu consigo vender de vez em quando pelo Marketplace do Facebook, mas não é fácil não. É de vez em quando, entendeu? Mas no final do ano, agora já tenho até um pouco no vendo. A última vez que eu vendi pelo Facebook foi no Natal, que eu fiz um jogo de suplá, seis suplás. E o pior é que fiz bastante amizade com as crocheteiras. Isso é verdade. Qual foi a primeira live de crochê que você foi, William? Foi a minha ou não, né? Porque eu sei que você tem muita amizade. Você tem todas. Ana, eu consigo também pelo Marketplace, encomenda e pronta entrega. Mais uma ou duas por mês. Ah, você consegue até uma quantidade boa, porque eu não consigo nem isso. Boa tarde, Ana Crescher. Eu posto os meus trabalhos do Zap no Face e no Instagram. Eu também. Eu coloco tudo nas redes. Aí, é... Geralmente, o que eu vendo mais, assim, o que eu vendo para conhecer é pelo Instagram, né? Acho que foi na Maria Santana. Ah, então foi. Provavelmente a gente conhecia lá, porque eu só vivia lá, na Maria Santana. Não sei se você conhece. E não conhece a Maria Santana, né? Porque ela fica assim. Olá, florzinha linda. Uau, uau. Piu, piu. Uau, miau. Zumbi, zumbi. Abraço de urso. Minhas vendas são todas pelo Instagram e por indicação das minhas clientes. Aí, sim. Eu vendo, geralmente, pelo Instagram também. Com... Com... É... Assim, meus conhecidos, né? Boa tarde, William. Sim, isso aí. Ó. Veio pessoas na live. Pessoal que for chegando aí, vai deixando like. Ó, nove pessoas na live. Pessoal já estava esperando. Que bom, gente. Muito obrigada. Vocês são demais. Eu criei uma lojinha no Shopee, né? Ainda não vendi nada. Aí, estou esperando. Às vezes, quando eu vou lá dar um impulso. Só que, para vender nesses lugares, assim, Shopee, Mercado Livre, você tem que pagar. Tem que pagar para eles impulsionarem o seu anúncio, né? Porque, senão, você fica lá embaixo e ninguém te vê. Aí, você não consegue vender nada. Mas, eu falei. Eu não vou pagar para vender, né? Porque, por exemplo, se for pagar 10 reais por dia para conseguir vender. O meu tapete é 20 reais, eu vou dar o tapete de graça para a pessoa. Boa tarde, Gabrieli. Seja bem-vindo, amiga. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala para mim. Estou fazendo aqui, ó. O meu tapetinho. Eu fiz esse aqui, ó. O da videoaula. Vai sair amanhã. 10h30 da manhã. Estreia com o chat ao vivo. Aguardo vocês. E aí, eu estou fazendo o parzinho dele. Ele vai gerar um jogo de banheiro. Eu não vou a live de gamer nenhuma. Não faço crocheteira. Ah, meu Deus do céu. Isso daí, sabe o que é? O que eu acho que é? Isso aí? Isso daí é um sinal que você tem que aprender a fazer crochê também. Quem sabe, né? Você não aprende a fazer crochê também. Aí você vai gostar, hein? O negócio é se apaixonar pelo crochê e não querer largar nunca mais. E fazer crochê é bom, gente. Ó. Ah, deixa eu falar, ó. Já comecei a fazer minhas tags, né? Aí, ó. As primeiras ficaram horrorosas. Aí eu vou mostrar só que ficaram boas. Mas é assim mesmo. As primeiras sempre saem erradas. Você fura errado. Corta errado. Mas é assim mesmo, tá? Aí eu fiz aqui, ó. Um papel craft. Eu vou mostrar pra vocês. Que esse aqui eu vou fazer um vídeo pra tentar postar ali na terça-feira. Ah, William. Quando o canal do meu filho voltar, vou mandar o convite. É verdade. O canal do filho da Natália, do Pedro, ele tem um canal que ele faz gameplay. Ó. Sorria. Sua encomenda chegou. Aí eu fiz esse aqui assim, ó. Olha esse. No vídeo eu vou ensinar pra vocês a fazerem todos. Olha só. Ficou legal, não ficou? E esse fio aqui é barbante. Mas você pode usar sisal, se você tiver aí fio de sisal, né? Eu fiz com esse barbante aqui, que é um restinho que eu tinha. Esse barbante caramelo. Aí eu aproveitei pra fazer. Aí é com aquele carimbinho que eu comprei, lembra? Que eu falei que eu tava esperando, carimba. Aí eu fiz, ó. Achei que foi muito legal, né? Pra amarrar nas encomendas, ó. Sorria. E essa encomenda chegou. E depois eu vou ver outros modelos também, pra mostrar pra vocês. Que máximo! Ficou ótimo. Que bom, amiga. Que você gostou. Fico feliz. E minha avó tentou ensinar quando era criança. Meu tio tentou eletrônica e fui pra mecânica. Ah, legal, então. Mas quem sabe, né? Às vezes a gente não aprende quando é criança, mas aprende quando é mais velho. Esse barbante ficou parecendo aquelas fitas de couro. É, então. É tipo aquelas fitas de sisal que o pessoal amarra. Só que aí eu falei. Eu fui ver quanto que era, né? Fita de sisal na loja. É 10 reais um rolinho. Eu acho que vem 50 metros. Eu acho que nem isso. Aí eu falei assim. Ai, muito caro. 10 reais. Um rolinho pequenininho, assim. Aí eu tinha esse barbante, essa sobrinha. De barbante caramelo. Aí eu falei. Vou tentar ver se fica bom. Aí ficou. Ficou legal. William rindo. Boa tarde, Natália. Isso aí. Natália. Natália é... É irmã do coração, ela. Ela é charada, minha irmã, né? Porque a minha irmã também é a Natália. Mas ela é irmã do coração. Aí os filhos dela, eu falo assim. Que é tudo meu sobrinha. Eu fico falando pra todo mundo. Ai, meu sobrinho, meu sobrinho, meu sobrinho. Mas não é sobrinho de verdade, né? É sobrinho do coração. Mas não deixa de ser. O que eu ia falar? Esqueci, gente. É... Vocês estão conseguindo... É... Vocês estão conseguindo vender o artesanato de vocês? Que eu tava perguntando, né? Pela internet. Porque eu tenho... Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade pra conseguir. Vocês estão conseguindo, né? William, fala pra mim. Você... Qual o jogo que você mais gosta de jogar? A gente vai mudando de assunto aqui na live, assim. Eu nunca joguei nenhum jogo de gameplay. Mas eu vejo muito pessoal falando, assim, de Free Fire. É... Como é que é o outro? É... Aquele que fica montando bloquinho. Minecraft. Among Us. Eu nunca joguei nenhum deles. E aí, Natália? Qual é o jogo que o Pedro gosta? Eu tava pensando em fazer amigurumi de gamers. Então... É... Por exemplo, fazer o Among Us. Fazer o bonequinho Minecraft. Que eu já vi que tem. E eu sei que o pessoal gosta. Aí eu pensei em fazer alguns pra ver se eu consigo vender na internet. Porque... Aí fica tipo aquele esfunco pop. Só que de crochê, né? É... Eu acho que tem saída. Porque eu fiz o Pikachu. Tem até vídeo aula dele aí. E o pessoal gostou. O pessoal que eu vendo, né? Pedro joga jogo de adulto. Difícil. Jogo de estratégia. Hum... Pedro é chique. Oi, Cimeia! Tudo bem? Seja bem-vinda, amiga. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso aí. Amém. Como é que tá aí? Tá frio? Tá calor? Aqui no Rio hoje tá fresquinho, né? Não tá o calor de ontem. Mas também não tá... Não tá frio. Tá um tempinho agradável. Do jeito que eu gosto. Geralmente, carioca eu não gosto de frio, né? Carioca gosta de calor. Eu já sou o contrário. Eu gosto de frio. Eu não gosto de calor. Minecraft faz sucesso mesmo. Difícil deve ser fazer o bonequinho todo quadrado, né? Não é fácil, não. Fazer esses bonequinhos quadrados, eles são mais difíceis do que os redondos. Os redondos são bem fáceis. Agora, esses quadradinhos é mais difícil. Vendo meus trabalhos no Azepop. Há pouco tempo já tive muitas vendas. Sério? Caraca! E vou procurar isso aí. Oi, Caroline! Tudo bem? Seja bem-vinda, amiga. Como é que você está? O que você está fazendo? Fala pra mim. Caraca, que bom. Vou procurar isso aí pra tentar, né? Já tenho novo trabalho no cantinho. Caroline Silva, deixar cartinha. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Pô, Cimeia, bom saber. Depois vou dar uma olhadinha. Eu acho que alguém me falou desse Azepop. Se eu não me engano, foi a... A Débora. A Débora veio aqui na live e falou Ah, tem o Azepop que não sei o que. Eu cheguei a anotar, mas eu não olhei. Eu tenho que dar uma olhadinha. Oi, Dani, amiga. Tudo bem? Como é que você está? O que você está fazendo? O que você está crochetando? A gente está com saudade também, amiga. Estou com saudade. Que bom que você veio. Estou feliz. Estou bem, amiga. Que bom. Fico feliz. Você está bem. Dani Crescer, boa tarde, amiga. Opa, a cama aí subiu aqui muito. Investe no Pikachu. Personagens do Super Mario. A galera adulta gosta. É o retro dos games. Então, o Pikachu. Tem até ele aqui. Deixa eu mostrar o Pikachu. Aqui. Olha. Com o rabinho. Pikachu. Choque do trovão. Pikachu. Olha só. Que lindinha. Chaveirinha. Eu vendo a R$10,00 ele. É bem simples de fazer. Depois passou lá no cantinho. Isso aí. Cimeia. Já fui lá no seu trabalho novo. Ih, que chique. Que chique. Dani, Caroline. Boa tarde, amiga. Boa tarde. Caroline deixando o link. Cimeia, Dani. Obrigada pelo carinho. Estou fazendo um tapetinho econômico. Mas vai ficar chique. Como é o tapete? Qual o modelo que você está fazendo? Qual é o... O bico para ele ficar bem chique? Quem foi que a gente tinha o Caroline Silva? Isso aí. Branco, lilás e roxo. Nossa, eu adoro essas cores. Eita. Olha ali me relembrando. Ai, mas é, ó. Esse Pikachu aqui, eu acho que eu já vendi uns 5, 6 dele. Que o pessoal adora ele. Eu sempre faço. Esse aqui eu fiz... Eu fiz aqui, né? Para uma hashtag que eu estava... Que eu participei. Acabou que eu postei, não vendi, mas ficou aqui. Quando alguém quiser, já tem. Gente, tem um vídeo novo no Quintinho, divulgando os amigos pelos projetos e segue várias etapas. Isso aí, gente. Vamos lá depois, lá no canal da Cimeia, no canal da Caroline. Se meia, chore. Oi, bom dia. É crochê. Aí, ó. Agora, eu estou pensando em fazer aquele Among Us. Porque eu estou vendo bastante gente aí postando coisas de Among Us. Só que ele tem que fazer para separar, né? Eu não achei fácil, não. Ah, um que eu vi no canal da Creuza. Eu acho que ela postou o vídeo ontem, do passo a passo. Foi aquele polvinho que fica feliz e triste. Na quinta-feira, eu fui em Madureira, eu vi um monte de loja vendendo aquele polvinho. Que você, de um lado, ele é feliz, aí você vira ele e ele fica triste. Muito lugar vendendo. Eu achei muito legal. Oi, Geraci. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala para mim, amiga. O polvo está na moda. Tá, menina. Eu vou fazer para mim. Eu vou fazer para vender, né? Vou oferecer para o pessoal. Vou ver se o pessoal pede. Aí eu não vou fazer ele muito grande, não. Vou fazer ele menorzinho. A Creuza fez barbante. Só que aí eu teria que ter o olho de trava. E eu não tenho olho grande de trava. Eu só tenho olho pequeno. Aí eu vou fazer ele menor, que aí dá para usar o olho que eu tenho. Porque como ele fica mudando, né? Ou eu tenho que bordar o olho ou eu botar aquele olho de trava. Senão o olho vai sair. Já deixei o meu joinha. Que bom a moda, hein? Entendi, amiga. Caroline. Oi, Dani. Bom dia, amiga. Boa tarde. Oi, Marlene. Tudo bem, amiga? Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala para mim. Vitória disse que o polvo é do TikTok. É verdade. Eu já vi vídeo dele. Vamos que vamos deixar o like. Isso aí. Não está crochetando hoje, não. Está descansando hoje, né? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Aí eu vi lá no canal da Creuza, né? Me deu vontade de fazer. Porque como eu vi ele lá em Madureira, eu já tinha visto aí no YouTube o pessoal postando. Aí eu... Quando eu vi que estava fazendo sucesso, eu falei... Caraca, um monte de camelô vendendo. Um monte de loja vendendo. Aí eu falei... Gente, então o pessoal está gostando. Corochetei pela manhã. Agora eu estou fazendo unha. Hum, pessoa chique, né? Cimeia. Boa tarde. Boa tarde. Juraci. Boa tarde. Isso aí, gente. Ó, quem chegou agora não viu amanhã a videoaula aqui do canal, hein? Dez e meia da manhã vai ser estreia. O vídeo ficou com mais ou menos meia hora, mas eu ainda não editei. Então, a ideia fica um pouquinho menos. Tá? Bem facinho de fazer. Meia hora, sim, porque eu explico bem, repito. Eu faço pensando em quem é iniciante, né? Quem não é iniciante faz isso aqui facinho, facinho. Ó, dá para mudar o bico se você quiser que ele fique maior. Mas a intenção é ele ficar assim. Ele ficou com 160 gramas. A Cimeia falando com a Marlene. Olá, Elizabeth. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala para mim. Lindo o tapete. Obrigada. Ficou lindo. Obrigada, amiga. O tapete ficou muito legal, cara. Caroline deixando o link. Esse tapete eu fiz para vender pela internet, né? Vamos ver se sai. Vamos ver. Eu botei o bordô, mas até agora eu não tive retorno. Vou botar o azul agora para ver. Porque às vezes as cores dão diferença. Boa tarde, Cimeia. É isso aí. Aí depois eu vou ver se eu faço de outras cores também. Ver se eu faço rosa também, que eu tenho rosa ali. Tem o vermelho. Só que o vermelho, eu não queria usar meu vermelho, não. Vou fazer roxo. Olha, Tarde Cimeia. É isso aí, ó. Tem o verde. Tem umas cores ali que dá para usar, que vai ficar maneiro. Olha, gente. Esse aqui é aquele barbante que eu comprei. Que é de 500 gramas. Eu já fiz três tapetes com ele. Olha só quanto ainda tem, ó. Eu estou no quarto tapete. Ele é de 500 gramas, gente. Esse tapete aqui. Olha só como o tapete é econômico. Ele não é nem de 600, ele é de 500. Olha só. Esse tapete é muito econômico. Eu já fiz três com esse rolo aqui. Olha só quanto tem. Já estou no quarto. E ainda vai sobrar bastante. Olha só como vale a pena. Estou bem. Graças a Deus estou fazendo bordado. Ih, que legal, amiga. Cara, eu ainda vou aprender bordado. Vocês ficam vindo aqui falando que está fazendo bordado? Aí me dá vontade de aprender a fazer bordado. Vamos ver, né? De repente... A minha mãe faz bordado no ponto de prato. Fica lindo. De vez em quando eu mostro aqui este bordado dela. Verdade. Isso aí. Aí eu amo bordado, gente. Acho lindo. Só que eu não sei fazer. Eu só sei fazer no vagonite, né? Aquele pontoitinho. Você faz o número 8, assim, com a linha. Aí eu sei fazer. Mas tirando isso, eu não sei. Não. Que lindo, amiga. Obrigada. Aí, ó... Estava falando. Eu vou fazer esse polvinho para ver se sai aqui no rio. Eu acho que vai sair. Mas eu vou fazer ele menor. Eu não vou fazer ele grandão, não. Porque a Creuza fez com barbante. Mas eu vou fazer com linha. Porque o olhinho que eu tenho aí é pequeno. Se eu fizer com barbante, não vai dar certo, não. O olho que eu tenho grande, eu tenho pouco. Eu tenho três pares só. Aí eu não queria fazer o negócio que eu ia para oferecer. Eu queria deixar para as encomendas, entendeu? Quando alguém pedia, eu não preciso comprar. A Creuza fez com todos os tipos de fios. Até com fio de seda. Eu vi, menina. Ficou legal, cara. Aquele que ela fez com fio de seda ficou muito maneiro, hein? A Creuza é muito show, cara. Ela tem a destreza, assim, para usar. Só que eu não gosto de usar fio de seda, né? Eu não sou fã, não. Mas o que ela fez, ela fez para mostrar, né? Que tinha... Que dava para fazer com vários fios. Eu achei muito legal. Ela mostrou hoje na live. Eu estava lá na live dela hoje de manhã. Aí eu vi ela mostrando. Ó, 18 likes. Temos 25 minutos de live. Isso aí. Ó, a live de hoje vai render, hein? Gente, a live de ontem eu consegui bastante coisa. Ontem, quantas horas eu fiz? Acho que... Como aí? Acho que eu fiz 24 horas ontem. Deixa eu ver aqui. 19 jáinha. Isso aí. Para mim está aparecendo 18. Não sei porquê. Porque para mim tem a defasagem de 1. Para vocês aparece 19. Para mim aparece 18. Não sei porquê. Deixa eu ver aqui também. Ontem eu fiz 24 horas. Quase 25. 24,9. A Jurecia estava tendo palma. Ó, aí a... Vamos falar para vocês quantas horas eu estou. O... Se eu olhar pelo Analytics, aparece uma quantidade de horas. Eu tenho que olhar pelo... Lá no site, né? Deixa eu entrar aqui no site que aí eu já mostro para vocês. Quantas horas eu estou. Na segunda-feira que eu gosto, que eu geralmente eu coloco lá na comunidade, né? Mas aí eu vou falando aqui. Todo dia eu vou falando para vocês. Ó, eu estou com... 3.762 horas. Então, falta... 238 horas. O que falta? 238 horas. O que falta para mim? Estou quase lá. Estou quase lá. Estou quase lá. Dizem por aí que eu sou doida. Mas deixa para lá. Ai, já vou eu cantando música da Disney. Mas eu sei que agora eu não vou desistir. Estou quase lá. Né, Lolinha? Lolinha está aqui. Ai, gente. Enquanto o povo vai ficando aí quietinho na moita, eu vou crochetando. Vem cá, Lola. Lola. Não quer. Daqui a pouco ela aparece aqui de novo. Ela vai beber água e voltou. Ó, quem chegou e não viu minhas tags, ó. Que eu já fiz. Estou mexendo com unha. Não tenho como teclar. Tudo bem? Sem problema, amigo. Mostrar aqui as tags que eu já fiz. Vou gravar o vídeo. Só não gravei ainda porque estou sem espaço no celular. Eu vou subir. Eu vou editar o do tapete. Assim que terminar a live eu edito o tapete. Subo ele para o YouTube. E já faço a... E já gravo a da tag. Ó. Isso eu gravo hoje ainda. Aí vai ao ar na terça-feira. Tentar gravar hoje que essa semana vai ser um pouquinho difícil para mim, ó. Ó. Sorria. Sua encomenda chegou. Aí eu fiz aqui o carimbo, né. E cortei a tag. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. E esse aqui é barbante de caramelo. Que eu tinha aqui uma sobrinha. Oi, lindaura. Tudo bem, amiga? Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala para mim. Estou na luta da criação de um tapete. Que legal. Ó. Fiz um tapete. A videoaula vai ser amanhã. Olha só. Como ele ficou. Ficou lindo, né. Eu amei, gente. Esse tapete. Bem simplesinha. 160 gramas de fio. Que legal que ficou. Obrigada. Boa tarde, lindaura. Lindaura. Chegando com o meu joinha. É isso aí. Oi, Lúcia. Oi, William. Oi, Marlene. Já desmanchei tantas vezes. É normal. Quando a gente está criando, a gente vai desmanchando mesmo. Tem alguns. Tem um que eu fiz. Aquele amarelo. Eu tive que ir em outro canal. Pra poder ver como é que fazia essa parte aqui, ó. Porque como ele tem folha, que ele tem flores. E eu queria fazer aquele seis pétalas, né. Aqui dessa parte cru. Eu fui no canal pra ver como é que a menina fazia essa parte aqui. É a única parte, assim, que eu copiei, né. Porque o restante eu fui criando. Mas, assim, eu tava fazendo. Eu não tava entrando de jeito nenhum. Não ia. E eu falei, ah, vou olhar de outro. Como é que faz? Ficou linda, amiga. Obrigada. Tem que mandar fazer esse carimbo que você tem. Eu não mandei fazer, não. Eu comprei pronto. Eu comprei na Shopee. Foi cinco reais. E foi frete grátis, né. Ele tem quatro centímetros aqui, ó. Pegar ele aqui. Botei aqui dentro de uma caixinha. Ó. Sorria, sua encomenda chegou. Ele é assim, de madeira. Né. Eu paguei cinco reais. Nesse carimbo. Ele não é muito grande, mas fica bonitinho. Mas eu não precisei mandar fazer, não. Eu fui olhar aqui no Rio. Pra fazer um igual a esse. Eu já tinha comprado, né. Mas eu queria saber quanto que era aqui. Se era muito caro. Aí, aqui no bairro, o cara queria me cobrar cinquenta reais pra fazer. Tipo assim, né. Eu tenho que comprar dez na Shopee. Eu pago frete na sobra de dinheiro. Super econômico. É verdade, amiga. Hoje temos que optar pelos econômicos. Com certeza. Porque não tá vendendo, né. Aí, os econômicos a gente consegue fazer um precinho mais barato. E as pessoas levam. Passei a tarde desmanchando. Imagina, amiga. Criação é assim mesmo. Oi, linda Aura. Tô toda dolorida. Sabe o que eu faço? Eu peço pra minha mãe ir puxando e desmanchando. Eu vou enrolar. Porque é tenso, cara. Desmanchar é muito ruim. Nossa, amiga. É luta. É muita luta. Com certeza. Dá um trabalho enorme. Dá um trabalho enorme. O pessoal que for chegando aí vai deixando like pra mim. Gente, depois que eu descobri esse negócio da Shopee, agora eu só compro lá. Essas coisas. Aí eu tenho ali um furador, velho. Só que eu ainda não acertei furar direito com ele, né. Porque ele é meio ruim pra ver como é que tá furando. Aí eu sempre furo errado. Aí já tô pensando em comprar um furador assim. Que é tipo um alicate, que vai ser mais fácil por furar. Pra fazer aqui a parte da tag, né. Essa partezinha aqui furada. Aí eu tava vendo lá na Shopee, tava seis reais o furador. Aí eu tô esperando dar promoção de frete grátis pra poder comprar. Porque tem um lá um cupom que é frete grátis sem limite. Sem limite mínimo, né. Se você comprar um real, tem frete grátis. E tem coisa lá que... E tem o cupom que eu tô agora. Eu tenho que comprar dez reais. No mesmo vendedor. E o negócio é seis reais. Aí, assim, eu vou pensando nas coisas, né. E vou vendo o que que eu consigo fazer. Só que aquilo ali é mais um mimo, né. Pro cliente vai ficar mais bonitinho. Então, se fosse assim... A gente dá uma caprichada, né. Na encomenda. Tá melhor. Olá, Don Cid! Tudo bem? Seja bem-vindo. O Don Cid hoje já cantou a música do Fagner. Eu tava só de olho lá nele. Ah, dentro de ti, um peixe. Ah, isso é um íntimo aquário mergulhar. Obrigada, Lili. Isso aí. Don Cid já cantou. Daqui a pouco ele vai pro The Voice. Já falei isso pra ele. Ó, Don Cid, você tem que pro The Voice. Entendeu? Aí você fica aí dando mole. Tô postando um vídeo no YouTube. Vai pro The Voice, pra ganhar dinheiro. Eu já postei uma receita. Ih, que legal! A receita eu não vi, não. Eu vi o... O último que eu vi foi o do Fagner. Ah, Duque. Você postou a música, né. Aí, ó. Um guacamole em pedaços. Ih, que legal! Eu nunca comi guacamole. É gostoso. É que, sei lá, eu não vejo... Não consigo olhar pro abacate e falar e ver ele como salgado, como uma comida salgada. Eu sempre olho pro abacate e penso em comer abacate com açúcar. Eu amasso o abacate, né, e misturo açúcar com açúcar. O guacamole é abacate com coisas salgadas, né. Tipo, como se fosse misturar ele com vinagrete, né. Deve ser bom. Diz que é bom pra botar na torrada, né. Fazer assim um... Canapé. Mas eu nunca comi. Eu acho guacamole feia. Ah, guacamole feia. Pois o abacate vem amassado feio. Esse meu não, é lindo. Hum... Olha só, vou dar uma olhadinha lá então. Você faz ele em pedaços, né, que você falou. Vai ficar melhor mesmo. Tem que ver lá. É... Em pedaços deve ficar legal. Ou amassada. Então, eu acho... Eu... É uma comida que não me atrai igual com a guacamole. Porque aí... O que eu tô falando? Eu sempre que eu penso em abacate, eu penso em comer ele com açúcar. Eu não penso em comer coisa salgada. E fazer vitamina. Sacolé de abacate. Então, pra mim, é uma coisa doce, né? Marlene aí, botando o girassol. Eu fiz, eu mesmo quase comi tudo. Mas é, né? Você vê, hoje a minha irmã fez um bolo, né? Que ela queria levar pro trabalho, pra lanchar lá no trabalho dela. E ela fez um bolinho. Aí ela levou, tipo... Três quartos do bolo pra ela comer. Deixa eu só um pedacinho aí pra gente. Abacate e vitamina ou salada com bastante limão e mel. Sério, eu nunca comi na salada. Eu sempre faço vitamina, como com açúcar. Eu também era assim, até o dia que eu experimentei. Hum... Olha só. Dão auxídes. É... Mandando desafio pra mim. Pra me fazer comer. E é nutritivo. Ah, isso é. Abacate é bom pra tudo, né? O óleo do abacate. O abacate tem um óleo natural que é muito bom. Faz muito bem pra saúde. Inclusive, se você pegar o abacate, amassar e botar no cabelo. O cabelo fica maravilhoso com o abacate. No cabelo, na pele. É muito bom. E comer o abacate também. É bom. É bom pro intestino. Porque tem muita fibra, né? Então, ele é muito... Ele faz muito bem pra saúde, né? O abacate. Mas, menina... Quando tiver abacate aqui em casa, eu vou tentar fazer. É que a gente não compra muito, né? Também não sei se tá na época. Pela vez que a minha mãe comprou o nortifruti, ela não pediu abacate. Só pediu manga. Depois você vê lá. Eu vou lá, com certeza. Eu vou porque eu fiquei curiosa desse guacamole aí que você falou. Mas, o pessoal diz que é bom, né? O pessoal gosta do guacamole. Oi, Rô! Tudo bem? Seja bem-vindo, amiga. Como é que você está? O que você está fazendo? O que você está acrescentando? Fala pra mim. Juro assim, aqui em casa tem um pé de abacate. Que legal! Aqui em casa tinha muito mamoeiro. Agora parou de crescer. Não sei por que parou de nascer, mas tinha muito. Aqui tem pé de caju. Só que ele não dá mais caju. Acho que ele está velho e parou de dar. Tem laranja da terra. Tem carambola. E já teve jambo. Só que o pé de jambo morreu. Que deu uma ventania e ele quebrou. Aí dava muito jambo. Like 20. Deixa o seu também. Isso aí. Tô. Boa tarde. Que bom. E só isso. Já teve manga. Ah, não. Tem manga. Teve. Tinha um pé de manga que era centenário. Só que ele morreu. Que deu cupim. E na minha calçada tem um pé de manga também. Que é manga coração de boi. O suco dela é muito gostoso. Meu pai do céu. Até o cajeiro velho para. Ah, meu Deus. É, parou de nascer o caju, né? E tá lá. Só sai pra sujar. Mas aí a gente deixa lá, né? Porque ajuda a refrescar um pouco o quintal. Mas é capaz de a gente ter que cortar ele porque ele tá quebrando o muro. Aí tem a laranja da terra que a gente usa pra fazer doce, né? Só serve pra isso. Não serve pra comer porque é muita azeda. É muita amarga. É muita azeda, não. É muita amarga, né? Aí não serve pra fazer suco nem pra comer. Tem que... Só serve pra fazer doce. Aí o doce você tem que ficar trocando a água. Fica uns 4 ou 5 dias lá trocando a água da laranja. Cheguei também. A Rúmi obrigou. Ah, meu Deus. Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo, amigo. Como é que você está? O que você está fazendo? Fala pra mim. Aqui tem laranja, tangerina, limão e que chique. Ai, eu gosto de tangerina. Tangerina é bom. Já estive no Rio hoje. É, não. Se deem só passear aqui no Rio que eu tô sabendo. E vem pegar peixe aqui. Mas é perto, né? Você mora perto? Então, cidade é próxima e é rapidinho, né? Vem de carro, vem rapidinho. O dia que eu tiver um carro, eu vou lá em Juiz de Fora também dar um rolê. De Juiz de Fora é muito bom. Eu fui perto aí de Juiz de Fora, só que eu nunca lembro o nome da cidade. É muito perto, assim, meia hora de Juiz de Fora. E não vi nada. Não consegui em Juiz de Fora, né? Queria muito ter ido, mas não deu tempo. Porque eu fui a trabalho e ficou muito corrido. Não deu pra ir. Mas é quase 400 quilômetros. É... É... Correio? 400 quilômetros é o quê? Nas três horas e meia, né? Quase quatro horas. 23 jáinhas! Isso aí! Oi, amor! Tudo bem? Seja bem-vindo! Como é que você está? O que você está fazendo? Chegou em casa? Está descansando? Como é que está a Gabi? Ir e voltar. Não, 400 quilômetros. Ir e volta, né? Porque, tipo... É umas duas horas e meia, quase três horas daqui pra Juiz de Fora. Não é muito distante, não. Cheguei em casa. Que bom, amor! Fico feliz. Já deixa o like aí pra mim, hein? Gabi está aqui do meu lado. Manda um beijão pra ela, hein? Fala pra ela que eu estou com saudade dela. Às vezes, vou duas vezes por semana. É porque é perto, né? Então, dá pra ir e voltar. Dá pra fazer bate-volta, vem de manhã e vai à tarde. Oi, Aline, a Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que você está, Gabi? Fala pra mim. Gabi é filha do Felipe. Oi, Felipe. Manda um abraço pra Gabi. Tanto tempo que não veja. Verdade. Desde antes da pandemia. Que a gente não vê. Também não vejo o desfile da Natália no tempão. A Gabi eu vi no sábado. E vi no domingo também. Domingo também vi. Essas crianças já vão virar toda adolescente. É verdade. A Gabi já está com 10. O Pedro está com 13, né? Não, não sei. Não, não sei. Daqui a pouco está virando adolescente. Eu estou bem, Aline. Que bom. Oi, Natália. É isso aí. Quer ir lá? Vai lá. Vai lá. Dá pra passar? Vai. Vai. Vai lá, amor. Vai. Pronto. Aí, Natália. Também. Ensina crochê pra Gabi. Já dá pra aprender. Manda sim, Natália. Isso aí. Ah, Gabi. Não sei se ela vai querer aprender, né? Vamos ver. Se ela quiser aprender, eu ensino. Porque tem que ter paciência. Se a Gabi, ela... Não sei se ela vai ter muita paciência, né? Pra fazer. Ó, 24 likes. Isso aí, gente. Vamos aí. Natália, ela gosta de fazer algumas coisas, mas bem de leve. É verdade. A Gabi é assim. Ela faz uma coisa, daqui a pouco ela... Ela enjoa e vai fazer outra. Eu não sei se ela vai gostar muito de fazer o crochê, não. Vem cá, Lola. Ó, o look latindo, fazendo bagunça. O que eu tava falando, gente? Quem aí? O pessoal que foi chegando aí? Fala pra mim. Vocês estão conseguindo vender seu crochê pela internet? Eu já tenho tempinho que eu não vejo. Mas ela disse que o negócio dela é ser professora e motorista de Uber. Ah, meu Deus. É terapêutico. Todo adolescente devia trabalhar um tipo de talento. Tá verdade. Porque eles estressam legal. Ainda mais o crochê. O crochê é uma terapia, gente. O crochê, pra mim, nossa, me ajudou muito. Me ajudou demais. De verdade. Ano passado quase não tem depressão. Quando meu pai morreu. Nossa, o crochê que me ajudou. Porque eu não podia sair de casa, né? Por causa da pandemia. Aí o que me distraiu foi o crochê. Que me ajudou, né? Aí depois eu criei o canal. Eu fiquei focada em fazer os trabalhos pro canal. Aí isso foi me ajudando. Pra mim também é uma terapia. É uma terapia, gente. Crochê, pra mim, nossa. É uma terapia muito, muito grande. Que gracinha. Ela quer ser professora. Ela não sabe os perrengues que é. É professora. Mas que bom, né? Que ela quer. Ela tem essa vontade. Ela também gosta muito de bicho. Eu achei que ela, de repente, queria ser veterinária. Mas ela tem medo de cachorro. Ainda pra ser veterinária, ele tem medo de cachorro, né? Aí vai ser igual a mim. Bióloga tem medo de barata. Mas barata pode. Deixa a menina. Ali não. Quero ser motorista de Uber. Mas só a professora. Eu não entendi. Tá bom. Oi, Vera Lúcia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala pra mim. Chegando agora, estava sem internet. Tá bom, amiga. O importante é você estar aí. Você não vende crochê, né? Você falou que você faz só pra dar presente ou pra você. Boa tarde, Vera Lúcia. Isso aí. Jura, se você vende crochê ou faz só pra você também. Hein, Vera? Está faltando 238 horas pra mim só. Estou fazendo barradinho pra pano de prata. Que legal. Ai, que boa, amiga. Eu adoro fazer barradinho também. Eu gosto bastante. Boa tarde, Aline. É toda a live. Boa tarde, Paty. Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? O que você está crochetando? Fala pra mim. Faça pra mim, mas as amigas vêm. Aí eu vendo. Assim é bom, né? Eu queria poder vender mais. Porque esse mês, ó, fraquinho. Boa tarde, Jerassi. Vera Lúcia é uma pessoa amiga. É verdade. Vera Lúcia é amiga. Ó, pelas minhas contas, eu vou conseguir chegar nas 4 mil horas até o dia 25. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Está pertinho. Essa semana eu vou maratonar teus vídeos de novo pra contar nas horas. Obrigada, amiga. De verdade. De verdade. Muito obrigada. Minha conterrânea. É a Vera Lúcia está conterrânea. Ela é lá do Ceará. Isso aí. Pertinha. Vai dar tudo certo. Amém. Vai dar tudo certo. Eu creio, amiga. Que vai dar tudo certo. Está faltando agora 238 horas. Então, tudo dê certo. Eu vou bater rapidinho. Esse mês eu vou conseguir. Esse mês eu vou conseguir. Porque está faltando muito pouco. Hoje não estou no crochê. Estou na casa da sogra. Ela não está bem. Vim aqui passar um tempinho com ela. Ah, que bom, amiga. Que você está indo lá passar um tempinho com ela. Eu desejo melhores pra ela, tá? Tudo dê certo pra ela. Não sei o que está se passando, mas... É... Que dê tudo certo pra sua sogra, tá bom? É, Leide. Boa tarde. Aline e meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem, amiga. Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala pra mim. Graças a Deus, falta pouco. A Narimar também falta pouco. Hoje não rodeia o dia sem internet. É, a Narimar também. Já está pertinho ela. Eu acho que... Estou brigando com ela pra ver quem chega primeiro. Porque está bem pertinho também. Bringando assim, né? Metaforicamente, né? A gente está competindo pra ver quem chega primeiro. Amor, vou lavar meu uniforme. Daqui a pouco eu volto. Tá bom, amor. Muito obrigada, tá? Deixa eu ir rodando. Vera, sempre vai na live do meu amigo Robson. Vem aí. É, às vezes eu vou também lá na... O Robson que você fala é do Clube do Crochê. De vez em quando eu estou lá também, na live do Robson. Que eu gosto muito dele. Ele é muito gente boa. Boa tarde, amigo da Mocides. Hoje estou feliz. Já estou com 800 inscritos. Tudo é pra chegar em mil. Vai chegar rapidinho, amiga. Deixa o link aí. Porque de repente alguém vai lá e já consegue mais alguns. Se você está como moderadora, pode botar o link aí, tá? Calma aí. Subiu demais. Cheguei do trabalho agora. Vou terminar os biquinhos de pano de prata. É bom. Biquinho é bom. Aquela música é incrível. Onde você encontrou aquela pérola, Vera Lúcia? Qual música? Narimar, falta mais do que o seu. É, mas já está bem... Mas já está perto também. Ela já passou dos 3,5. Sim, é do Clube do Crochê. Isso aí. Já que você deixou, vou colocar o link. Obrigada. Pode botar, amiga. Que aí de repente você consegue mais umas amiguinhas aí, né? Vai que... Você já está tão pertinho. Não, Cid, eu não me recordo no momento. Ó, a Rua deixando aí o link. Eu vou fixar teu link. Rua, calma aí. A gente pega outro celular, porque por esse que eu estou fazendo a live eu não consigo. Vou entrar aqui que eu vou fixar o teu link no topo, porque aí você não precisa ficar botando toda hora. Ó, fixar. Fixei. Pronto, está aí. E quem puder entrar na live... Não, é live mole. No canal da Rua Artes em Crochê. Vai lá. Ela está com 800 amiguinhas. Vamos lá se inscrever no canalzinho dela para ela conseguir chegar no primeiro carro. Tranquilo, minha amiga. Isso aí, ó. Quem puder ir lá... Está convidado, ó. Rua Artes em Crochê. Olha só. Minha amiga. A Rua me inscreveu. Acho que já tem um tempo bom já que sou amiguinha dela. Ó, bastante trabalhinho que ela tem aqui. Olha só. Que bom, gente. Muita gente boa ela. Pode... Vocês podem ir lá que vocês vão gostar do trabalhinho da Rua, tá? Ó. Obrigada. Obrigada nada, amiga. A gente está junto aí. Sônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando, amiga? Já fui lá na Rua. Que bom. Agora eu já gostei dela. Isso aí, ó. A Rua daqui a pouco... Daqui a pouco está batendo o primeiro carro, hein? Então vamos lá. Quem puder ajudar ela a chegar. Deixa eu ver quantos amiguinhos que ela está. Camai. 801 amiguinhos. Isso aí. Daqui a pouquinho ela chega no... Daqui a pouquinho ela chega no primeiro carro. Obrigada, Sônia. Isso aí, ó. Quando chegar no primeiro carro é só alegria. Porque aí vai abrir a câmera, vai abrir a comunidade. Dá para fazer bastante coisa. Comunidade ajuda também a divulgar o canal. Vocês vão ficar doidinhas. Eu... Eu... Depois que abriu a comunidade, eu achei que o meu canal cresceu um pouco mais rápido. Porque aí no dia que eu não posto vídeo, eu coloco alguma coisa na comunidade. Aí... O YouTube entende que o meu canal está ativo e começa a recomendar os outros vídeos. É sempre bom a gente estar postando vídeo. Por quê? Porque mesmo que a gente... Aquele vídeo que a gente postou no dia, ele não pegue muita visualização. Então, a plataforma, o YouTube, ele entende que o nosso canal está ativo. Então, aqueles vídeos nossos que têm mais visualização, ele começa a recomendar mais. Entendeu? Ele pode não recomendar aquele do dia, mas ele vai recomendar outros. Então, vai gerar mais visualização para vocês. Isso é bom. A câmera, eu não faço muita questão, porque eu sou um pouco tímida. Mas eu estou doida para ter comunidade. Eu estava fazendo mais questão na comunidade mesmo. Porque eu fazia live por outros aplicativos, por outros sites. Aí, para mim, não fazia muita diferença ter a câmera. Mas a comunidade, nossa, eu estava doida para ter também. Eu queria ficar postando as coisas, né? Às vezes, eu queria comunicar alguma coisa para vocês. Aí, eu podia comunicar pela comunidade. Eu acho que faz falta. Eu acho que a comunidade podia ser aberta para todo mundo que tem canal, né? Mas você tem que ter mil inscritos. Eu acho que os mil inscritos é para o YouTube entender que você tem um canal assim. Que você é criador de conteúdo, né? Por isso que não é para todo mundo. Aline, eu me arrepio só de ouvir o nome comunidade. É, essa coisa de carioca. Isso aí eu até imagino o motivo. Dão Alcides me lembrou Orkut. Ah, meu Deus! Vocês lembram da comunidade que tinha o Orkut? Entendi. Ó, as comunidades que tinham o Orkut. Eu odeio acordar seda. A gente se vê, mas se diverte. No Rio é outra coisa. É, aqui no Rio é outra coisa. Aqui no Rio, comunidade é a mesma coisa que favela, né? Porque as favelas daqui o pessoal chama de comunidade. Eu não sei se favela é um termo pejorativo. Eu não sei. Não sei, gente. Posso estar sendo preconceituosa. Eu não sei. Mas, assim, favela é um tipo de planta que existe. Então, quem lutou na Guerra dos Farrapos, se eu não me engano... Não, de Canudos, que foi na Bahia, tinha muito dessa planta. O pessoal que voltou da guerra, não tinha onde morar, foi morar nas favelas, né? Por isso que botou o nome. Saí de lá por isso. Juracy, amiga, vou precisar sair. Vou no mercado. Tudo bem, amiga. Mas, muito obrigada por você ter vindo, tá? Fiquei muito feliz por você ter comparecido aqui a live. Fiquem todos com Deus. Obrigada, amiga. Fica com Deus também, você. E, ó, amanhã, 10h30 da manhã, vai ter estreia do tapetinho aqui no canal, tá bom? Então, se puder vir, já tá convidada. Eu lembro do Orkut. Ela também. Orkut da minha época também. Ele não existe mais. Amiga, vou deixar rodando. Estou na luta. Tudo bem, amiga. Muito obrigada, tá? Já me ajudou muito. Já temos uma hora de live. Isso aí. Hoje a live vai até as seis, seis e quinze, assim. Eu vou fazer duas horas de live, tá? São cinco e dez. Então, vou ficar até umas seis e dez, seis e quinze, tá bom? Aí, se vocês quiserem voltar depois, se eu não tiver aí. Tudo depende da quantidade de gente que aparecer, né? Porque ontem, como eu falei que ia encerrar a live, aí começou a aparecer um monte de gente. Falei, ah, vou ficando. Aí, eu consegui bastante hora ontem. Fiquei feliz. Aí, agora, a próxima live vai ser na segunda-feira. Tá tudo dando certo. Vai ser na segunda-feira. Só assim, eu tô esperando aí uma situação. Aí, é capaz de... Na segunda-feira ainda não tá resolvido. Então, segunda-feira vai ser lá ir normal. Na terça vai ser o vídeo das etiquetas, tá? Das tags. Eu falei etiqueta, mas não é etiqueta, né? É uma tag, na verdade. Porque eu acho parecido com essas etiquetas de roupa. Aí, mas é uma tag. Isso aqui eu fiz no carimbo. Mas também dá pra fazer escrevendo. Se tiver uma letra bonita, ó, dá pra fazer escrevendo. Pega uma caneta, uma canetinha, né? Que tem a escrita mais grossa e faz. Eu fiz no carimbo porque eu acho mais rápido. E a minha letra é meio tremida. E não acho que nem ia ficar legal, não. Mas quem tiver a letra boa, pode escrever também. Estou só na escuta. Obrigada, amigo. Obrigada mesmo. E seu pai, como é que tá? Tanto é um pouco que eu não falo com ele aqui na live. Porque às vezes quando ele vem aqui, né? Mas eu tenho um pouco que eu não vejo ele aqui na live. O Regis. Aí, eu tava vendo ali, eu achei um papelzinho aqui em casa. Tipo, uma cartolina, ela também fica bom. Quem não quiser fazer no papel craft, pode fazer na cartolina. Aqui, eu só não cortei ainda. Deixei assim, mas ainda vou fazer o corte dele pra ele ficar bonitinho. Mas olha. É tipo uma cartolina, esse. Também fica legal. Dona Cid falando com a Geisa. Isso aí, gente. Vamos se cumprimentando aí. Cadê a Lola, Luque? Lola, um feijolão, né? Porque esses cachorros aí eu fico doida. Ele está bem. E esses dias ele tá trabalhando demais. Ai, imagina, amigo. Imagino mesmo. Mas é assim mesmo. Vai dar tudo certo, né? Olá, Dona Cid. Olá. Isso aí. Fechar aqui a porta que tá dando um ventinho frio. Ó, 28 likes. Só falta dois likes pra eu chegar a 30. Quem ainda não deu like, deixa o like aí. Não leva o like no bolso. Aí, ó. Fiquem ligadinhos aí. Que vai ter bastante coisa ainda, hein? Depois da... Depois da... Da etiqueta. Eu vou fazer... A tampa do vaso. E o tapete de encaixe do vaso. Pra fazer o jogo de banheiro. Então, ó. Tem bastante trabalho aí já. Já escalonado aí pra... Pra sair no canal. Então, quem for chegando aí vai falando comigo. Vai deixando um oi. Quem ainda não deixou o like, deixa o like. Hoje eu nem compartilhei a live, né? Com o pessoal. Que eu cheguei e todo mundo já tava aí. Já me esperando. Graças a Deus, gente. Agradeço muito. Agradeço muito a Deus. Agradeço muito a vocês. Que estão sempre aqui comigo. Vocês são muito maravilhosos, gente. Só Deus mesmo. Só vocês mesmo também, né? Agradeço demais. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ah, é que eu tava falando. Pra fazer o polvinho. Aí eu tenho esse monte de sobrinha aqui de arremate. Eu vou ver se eu consigo fazer com essas sobrinhas aqui. Pra encher o polvinho. Pra não usar a minha... Pra não usar o meu... A minha fibra. Que eu tô com pouca fibra. Eu nem sei onde eu enfiei a fibra. Acho que tá ali dentro. Mas como eu tô com pouca. Aí eu vou usar esse restinho aqui. Pra botar no meu polvinho. Que aí quando alguém... Que aí como eu vou fazer já mostra, né? Quando alguém quiser eu faço com a fibra. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Bora que bora. O tempo urge. Essa porca aí é grande. Vamos sair da moita, gente. Vamos conversar. Tá na moita. Tá na moita. É... Vou ficar aqui rindo. E fazendo assim. Com o cabelo. Ah! Ai, tem que fazer vocês girem um pouquinho, né? Aí eu faço assim com o cabelo. Ah! Tá na moita. Tá na moita. Quem ainda não deixou o like aí? Like tá ok? A inscrição ok? Sininho tá ok? Comentário tá ok? Bratando lá e vão pra alegria da Aline. Bratando lá e vão pra alegria da Aline. E hoje que eu vi no Facebook, a pessoa falando. Jesus não era negro. Jesus era branco da pele morena. Aí eu, gente, que novo biótipo é esse? Branco da pele morena... Só porque eu não quero falar negro. Aí é branco da pele morena. Ai, gente. Tá demais o negócio. Se Jesus nasceu lá no Oriente Médio, lá no Jerusalém, fica do lado do Egito. O Egito tá na África. As pessoas lá eram negras. Pode não ser assim. Aquele negro bem mais escuro, com o tom mais fechado. Mas ele era negro. Ele não era louro dos olhos azuis, igual mostra nas imagens da Idade Média. Europizaram Jesus. Jesus não era europeu, não. Jesus era árabe. Giovana tá dançando. Qual música que ela tá dançando? Giovana é uma figura, gente. A Natália chegava aqui, a minha irmã. Minha irmã é Natália também, né? Aí ela falava... A Giovana fala que eu sou gêmea da mãe dela. Ela vai ser gêmea da minha mãe? Que as duas tem o mesmo nome, né? Aí a minha irmã falava... Não, ela não é minha gêmea, não. Ela é chará. Ela é minha chará. Ela não é gêmea. Ela não é gêmea. Ela é muito esperta, ela, cara. Aí eu caí na gargalhada da Natália falando, né? A Giovana me chamando de gêmea. Eu é gêmea, não é gêmea, não. É gêmea. Não é, Natália? Aí eu caí na gargalhada. A sua do canal. Aquela... Like tá ok? A inscrição ok? Sininho tá ok? Comentário tá ok? Brata no liveão pra alegria da Aline. Brata no liveão pra alegria da Aline. Like tá ok? A inscrição ok? Sininho tá ok? Comentário tá ok? Brata no liveão pra alegria da Aline. Brata no liveão pra alegria da Aline. Acabei de fazer amizade com a Rô. Aê! Mais uma amiguinha pra Rô. A Rô acabou de fazer 800 amigos. Olha, deve estar aí com 802, 803. Quem ainda não foi lá no canal dela, vai lá no canal dela pra ajudar ela a chegar ao primeiro cá. Que ela vai ficar muito feliz, gente. Ela tá doidinha pra bater pro primeiro cá, né? Obrigada, Paty. Isso aí. Aline, gostei dessa dancinha. É a menina doida, né? Que vem aqui fazer live pra vocês. Aí vocês ficam aí assistindo uma maluca. Aí ela fica inventando essas coisas pra eu poder chamar a atenção de vocês, né? Pra eu sair da moita. Então a gente fica assim... Olê, 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 olê. Deixa o like, deixa o like. Vou fazer um rio de seus... Não! Não! Ai, mas não faz isso não, amiga. Eu fico doida. Ah, com a Giovana? Com a Giovana pode. Eu pensei que tu ia fazer meu. Rolê, esse recadinho lá no seu último vídeo pra vocês. Isso aí, gente. Giovana como garota propaganda. Ah, tá. Ah, não. Da Giovana pode. Da Giovana pode. No meu aqui não faz, não. Ah, da Giovana pode. Vamos fazer propaganda. Isso aí. Giovana, minha garota propaganda. Garota propaganda mais linda, mais cheirosa, mais gotosa. Que é a Giovana. Cadê a Lola? Mãe, a Lola tá aí? Eu tinha saído, eu não vi ela entrar. Ah, meu Deus do céu. Quem chegou ainda e não deixou o like, deixa o like pra mim. Olê, 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 olê. Deixa o like, deixa o like. Aline, faz essa dancinha pra colocar no stories do Insta. Vai chamar atenção. Vai ser sucesso. Ai, gente, eu sou muito doida. Não vou fazer isso não, gente. Eu vim fazer essas palhaçadas aqui. Não é pra botar, não. Tem que perder a vergonha, ué. Ah, meu Deus do céu. Não faz essas coisas não, gente. Paty, eu sei que acabar lá e me vejo lá. Tá bom. Né, Paty? Isso aí. Só se o Luke lançar comigo. Né, Luke? O Luke não vai lançar não. O Luke é doido. O Luke é muito chato. Aí vai fazer não. A Tiffany que gostava. Ai, gente, eu não vou fazer isso não. Eu fico aqui brincando. Eu não vou ficar postando essas coisas pela internet não, gente. Natália e Aline não estão sabendo fazer propaganda, né? Meu Deus. Gente, tem que fazer propaganda do crochê. Não é minha dancinha doida, não. Ai, gente. Só vocês mesmas. Ai, canal de crochê, gente. Vamos fazer? Vamos fazer crochê? Ai, fica eu aqui que não é maluca. Os mais doidos hoje em dia estão milionários. É a verdade. Mas pode te falar, gente. Vocês gostam, não gostam? Eu fico aqui fazendo doideira. Ai, mas eu sou bobona assim desde criança. Voltei, que bom, amiga. Fico feliz. Para, Luke. Fico feliz que você conseguiu voltar. Aline, quando a gente assiste espontânea como vocês, estão fazendo sucesso nas redes sociais. É, é verdade, né? Mas eu tenho vergonha, gente. Ai, eu acho que eu não ia conseguir, não. Adoro suas lives. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. É a dança da crocheteira. Ai, a dança do YouTube, né? Que é... Like tá ok. A inscrição ok. Sininho tá ok. Comentário tá ok. Bratando lá. E vamos para a alegria da Aline. Para você deixar aí, fazer o engajamento total lá aí no YouTube, né? Eu não faço crochê, então eu faço marketing. Mas, amiga, você não vale. Você vem na live, você não é de crochê, mas você vem na live porque você é minha amiga. Minha amiga mesmo, assim, pessoalmente, né? Ah, mané ainda. Ah, gente, o Luke quer participar da live. O Luke tá latindo porque minha mãe tá brindando as galinhas. Aí o Luke fica aqui doidinho, querendo ir lá pegar galinho. Amei. Aline, se você não fizer, eu vou roubar a ideia e vou fazer. Ai, gente, só vocês verem. Pode fazer, gente. Ué, eu já tô copiando a ideia de outra. É brincadeira, Aline. Ai, gente, só vocês mesmas. Essa música é uma música que já existe. Eu não posso fazer com a paz amparo hoje. Eu não sei, de repente a gente me cobra direito autoral. Que é uma música assim, como é que é? Maquiagem ok. Sobrancelho ok. A unha tá ok. Cabelo tá ok. Bratando o bailão pro desespero do teu ex. Bratando o bailão pro desespero do teu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje. Aí eu fiz a música de sacanagem, né? Assim, da Ana Paródia. Like tá ok. Ah, inscrição ok. Sininho tá ok. Comentário tá ok. Bratando o like. Vamos pra alegria da Aline. Mas a música é sobrancelho ok. Maquiagem ok. Cabelo tá ok. A unha tá ok. Bratando o bailão pro desespero do teu ex. Ah, gente. Usa criatividade pra dar mais ideia. Ai, ai. Ah, uma hora o pessoal vai ver aí. Se gostar, sei lá, gente. Eu não fiz na intenção de fazer sucesso com a musiquinha. Fui na intenção de ganhar like e ganhar inscrição com a musiquinha. Entendeu? Eu fico fazendo isso aqui pra fazer palhaçada pra vocês. Pra vocês se inscreverem e deixarem o like, entendeu? Só pra eu poder ficar mais divertido, né? Mais animado. Porque eu sou assim. Eu sou a pessoa animada. Vocês já perceberam, né? Então, é... Pera, Lúcia, eu vou ter no palma. Então, é... Eu não fiz nem intenção de promover eu fazendo essas palhaçadas. Eu fiz nem intenção de promover o canal. Mas vocês gostaram? Não. Por isso que é bom, né? É bom que vocês ficam aqui pra eu fazer palhaçada. Aí isso é bom. Porque aí a live fica animada, fica divertida, né? O povo vem. A minha intenção é essa. O povo vem pra live. Então, tá tudo certo, né? Ó, quem quiser compartilhar a live pra vir mais gente, pode compartilhar, tá bom? Eu hoje não compartilhei, não. Hoje eu deixei o pessoal via, assim, a... Natural, né? Quem for chegando, deixa o like pra mim. Só falta um pra bater 30. Já temos uma hora e 20 de live. Vamos ir, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam quando a gente divide live com outra crocheteira? Tô pensando em convidar umas meninas pra fazer colab, né? Colab que eu digo que é dividir a tela comigo. Igual eu fiz no meu aniversário. A live do meu aniversário eu chamei 4 ou 5 meninas. Eu fiz 5 meninas pra dividir a tela. Mas aí eu vou chamar uma por live, né? Mas não vai ser toda live, não. Vai ser de vez em quando. O que vocês acham? Vocês vão gostar? Eu acho que vai ficar legal, né? Eu vejo que os outros canais fazem também e o pessoal gosta. Vamos ver. Quando eu monetizar, eu vou fazer a live, independente do horário. Independente do dia. Se eu monetizar no domingo, eu entro com live no domingo. Então, vamos ver. O dia que eu monetizar, vocês já se preparem aí que vai entrar live. É bom live compartilhada. Eu gosto de ver, eu acho legal. Aí, se vocês gostarem também, eu posso começar a chamar o pessoal pra vir fazer a live compartilhada comigo. Não vai ser toda live, né? Vai ser de vez em quando, mas... Eu posso de vez em quando chamar uma menina pra vir. Eu tenho tantas amigas que tem canal, né? Ó, 30 likes! Bateu! Oi, boa tarde, amiga! Olá, Helena! Tudo bem? Seja bem-vinda! Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala pra mim. Ó, amanhã vai ter a videoaula aqui do tapetinho. Olha só que tapetinho lindo. Tapete Venda Fácil. Botei o nome dele. Tapete Venda Fácil. Tapete Venda Fácil, ó. Muito fofinho esse tapete. Ele... É... Gasta só 160 gramas de material pra fazer. Ó. Oi, Darlene! Tudo bem? Seja bem-vinda! Como é que você está? O que você está fazendo? O que você está crochetando? Fala pra mim. Boa tarde a todos. Isso aí, ó. Olha só. 160 gramas de barbante pra fazer, gente. Amanhã, 10 e meia da manhã, vai ser a videoaula dele. Lindo demais, né? Estou crochetando bastante, fazendo porta-pano de prato e jogo de banheiro. E que legal! Se a porra é esse aí, você me chama. Cara está dormindo, mas o nosso está com fome. Tá bom. Qual o modelo de jogo de banheiro que você está fazendo, amiga? Fala pra mim. É... Aline, vou te contratar pra animar minhas lives. Ah, meu Deus. Me convida pra dividir tela com você. Pelo menos uma live, né? Que aí eu vou lá e animo a live junto com você. Eu vou animar sozinha, não. Tu vai animar comigo. Darlene, eu estou deitada. Tá bom. Bom que descansa. Eu estou aqui no crochê. Estou fazendo tapete. Estou fazendo um parzinho naquele ali, né? Mas esse tapete que eu mostrei pra vocês vai sair em jogo de banheiro, tá? Vai ser três peças. Tapete, que vai sair amanhã. Tampa do vaso. E a caixa acoplada. Caixa acoplada. O encaixe do vaso. Caixa acoplada não vai sair, não. Porque eu não... Tem que pensar muito pra fazer. Aí só quando eu tiver tempo. Mas a tampa do vaso e o encaixe do vaso vai sair. Ah, eu tenho ver... Ah, não. Eu tenho vergonha. Ah, mas tu não quer que eu vou? Se eu for fazer palhaçada, não vai fazer palhaçada junto comigo, mulher. Não vai fazer sozinha, não. Vai pagar mico e pagar junto, né? Não estou recebendo encomenda. Nem eu, amiga. Tá difícil. Tá difícil mesmo. Eu estou pegando minhas sobras. Estou fazendo, ó. Aí por isso que eu inventei esse tapetinho aqui de 160 gramas. Que eu faço com sobra. Aí o que acontece? Você faz ele e põe pra vender. 20 reais. Eu fiz... Eu estou vendendo 20 reais esse tapete. Eu gasto 4 reais pra fazer ele. Nem 4. Acho que é 3,80 que eu gasto pra fazer ele. Aí, ó. Estou vendendo 20 reais. Estou na comunidade. Isso aí, ó. Olha, eu também não estou tendo encomenda. Mas tudo que faço pro canal fica na pronta entrega. Uma hora vende. É, eu também. Eu também sou assim. Tudo que eu vou fazendo pro canal vai ficando pra pronta entrega. Mas, assim, eu fiz isso aqui pra botar um preçinho mais baratinho mesmo. Pra ver se sai. Porque eu estou prestando de dinheiro. Então, eu não estou podendo ficar esperando sair. Eu estou fazendo e conforme o pessoal for comprando, eu vou vendendo. Dalene, perfeito. Obrigada. Estou pegando muitas encomendas. Graças a Deus. Graças a Deus, amiga. Graças a Deus mesmo. Porque esse mês eu só tive uma encomenda de uma touca. 30 reais. Nenhuma encomenda que eu tive. Aí, eu estou fazendo esses daqui de pronta entrega, ó. Bem baratinho. Vendei 20 reais. Eu paguei... É... 11 reais. No cone de 500 gramas. Aí, esse cone aqui, ó. Eu já fiz 3 tapetes com ele e ainda tem isso. Já fiz 3 tapetes, já fiz isso aqui com ele. E ainda tem essa quantidade. Cada tapete, eu acho que vai umas 100 gramas. Então, aqui eu já estou no quarto tapete. Então, eu acredito que dá pra fazer mais um. O que vai sobrar aqui. Ó, calma aí. E subiu aqui, gente. Como aí? Darlene. Que bom, Helena. Deus abençoe. Que bom de verdade. Vera Lúcia. Amiga, estou indo. Fique com Deus. Até amanhã. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo por você ter vindo, tá? Fico muito feliz. Você é sempre aqui me ajudando. Muito obrigada. O Gui, mas vendo... O que mais vendo é jogo de banheiro e de cozinha. Vendo bastante. É, o que eu mais vendo é jogo de banheiro também. Tem bastante saída. Oi, Leti. Tudo bem? Seja bem-vindo, amiga. Como é que você está? O que você está fazendo? O que você está acrochotando? Fala pra mim. Tatiane. Tudo bem? Como é que você está, amiga? O que você está fazendo? O que você está acrochotando? Fala pra mim. Oi, Leti. A Darlene falando. Darlene. Helena. Agora, supply e tapete não venda. Supply é muito difícil de vender. Eu vendi no Natal. A última vez que eu vendi, supply. Tapete avulso eu vendo de vez em quando. Mas eu vendo mais jogo de banheiro e jogo de cozinha. Mais jogo de banheiro. Jogo de cozinha nem tanto. Jogo de banheiro é mais. Rende muito esse tapete, né, Aline? Menina, ó. O tapete tem 160 gramas. A mesma receita do tapete se você faz a tampa do vaso. É só botar a rede. Não tem diferença. Então, já é mais rápido, né? Porque se já fez um, você vai fazer o outro mais rápido. Pode ser que, de repente, fique grande. Aí você diminui uma carreira ou aumenta a carreira. Mas é a mesma receita. Aí eu vou fazer o encaixe do vaso para ter o jogo de três peças. Aí eu vou botar aí o vídeo. Um cone de barbante você faz, gente, ó. Eu estava fazendo as contas de quanto vai gastar, né? Mais ou menos. Que vai gastar para fazer. 500 gramas dá para fazer. O jogo. Com três peças você faz 500 gramas. Então, ó. Um cone de barbante. Você faz com sobrinhas. Você faz a parte cru. Né? O cru meio cone. Você faz as três peças. Que é 100 gramas cada um. E as sobrinhas você faz o bico. O bico é muito simples. É duas carreiras só. Uma carreira fechada e uma carreira desse biquinho, assim. E a florzinha. E a florzinha eu botei na mesma cor do bico. Eu não fiz com o barbante mesclado, não. Porque o mesclado está muito caro. Helena. Oi, Leti. Tudo bem? É uma graça muito fofinha, né? Eu gostei. Espero que o pessoal goste, né? A Darlene está rindo. A Leti está aí. A Arlene é muito engraçada. Ai, que bom. Vocês gostam, né? Assim que é bom. Oi, atesanato com a Darlene. Oi, amiga. Vamos que vamos. Isso aí. Estou editando a boneca Isabel para postar em versão canhota. Que legal. É bom. Helena. Isso aí. Quer ir lá fora? Vai lá. Vai sair? Deixar assim aberto. Se você quiser sair. Meninas, aqui está muito ruim para eu fazer live e postar vídeo. É barulho. É muito barulho aqui. E menina, ó. Aqui onde eu moro. Eu moro lá de uma empresa. Uma empresa de reciclagem, né? Então, durante o dia, eles ligam uma serra. Eu não sei por que que eles ligam aquela serra. E ficam batendo em ferro. Então, eu não consigo gravar de dia. Eu só consigo gravar de noite. Porque é a hora que fecha a empresa e eles param de fazer barulho. Mas, de dia, eu não consigo gravar. E a tarde, de dia, durante o dia, só se fosse de manhã cedo. Aí, eu tenho que gravar só depois das seis, sete horas que eu consigo. A live, eu até consigo fazer mais cedo, né? Porque aí a live não atrapalha tanto que eu estou conversando. Mas, para gravar com barulho, é muito ruim. Porque, às vezes, o barulho fica mais alto que a minha voz. Aí, é muito ruim para gravar mesmo. Aí, por isso que, às vezes, eu não coloco muito passo a passo no canal. Por conta disso. Porque eu não consigo gravar. Aí, às vezes, eu faço mais vlog. Porque aí, o vlog, eu falando, aí eu não estou ensinando nada. Aí, se tiver algum barulho de fundo, não vai atrapalhar tanto, né? É muito ruim. E as horas só estão baixando o restante que tem. É muito ruim mesmo. Mas, às vezes, você consegue fazer live, pelo menos. Acho que a live ajuda muito. Por isso que eu estou fazendo live sempre, né? Para ver se eu consigo dar uma aumentada nessas horas aí. Agora, só está faltando 238 horas para mim bater as 4 mil. Deus quiser, esse mês vai. Gravar com barulho é horrível, é horrível. Aí, tem que ficar parando toda hora. Teve uma vez que eu fui gravar um tapete. Aquele tapete amarelo que eu gravei, que é grandão. Eu fiz ele de dia. Eu tive que gravar de dia, porque ele era muito grande. Era muita coisa para gravar. Não ia dar tempo de gravar de noite. Aí, eu... Durante o dia, o horário que eles paravam para descansar, aí dava aquele intervalo de 5 minutos, eu aproveitava para gravar um pedaço. Entendeu? Aí, tive que ficar esperando eles pararem a serra. Aí, eu corria, gravava e quando ligava, eu tinha que parar. Entendeu? É horrível. Termina de comer, amor. Olha lá, come essa comidinha. Vai. Quer aparecer na live? Quer aparecer na live? Acho que o Luke quer aparecer na live, gente. Estou perguntando a ele. Você quer aparecer na live? Ele está batendo no rabinho, então ele quer aparecer na live. Vem cá. Tá bem? Olha só. Vou baixar aqui para vocês verem o Luke. Olha lá, Luke. Você ali no celular. Olha. Olha ali. Olha você. Oh, meu mocinho. Não vale nada esse cachorrinho, gente. Não presta. Não vale nada. Meu nenente, mamãe. Muito levado, hein? O cara dele. Ele queria aparecer na live. Eu baixei aqui o celular para mostrar ele. Olha. Ele não é pudam, não. Ele vira lata. É que ele é misturado, né? Gostoso. Esse aqui dorme abraçado comigo. Ele é muito banhoso. Ele é muito carinhoso. Né, amor? Peguei ele na rua, gente. Já está há seis anos comigo. Vai lá, vai. Ele era de rua. Vamos aí. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que aqui é tranquilo. Posso fazer meus vlogs sossegados. Ai, que bom, amiga. Assim que é bom. Porque é um lugar que tem muito barulho. Muito ruim. E detalhe. Eu moro aqui na minha rua. Tem um monstro transportador, né? Então é caminhão todo dia. Bozinando. É brabo. Darlene, que fofa. Tinha um pudel preto. Ah, deve ser lindo, né? O Luke é... É vira lata. Ó, vem cá, Lola. Lola! Calma aí, Luke. Ô, Luke. Deixa eu pegar ela. Luke. Deixa eu pegar ela, Luke. Vai pra lá. Ó. Amor, ela foi comer a comida do Luke? Muito sem vergonha. Gente, vou ter que sair agora. Muito obrigada por terem visitado o meu canal. Isso aí. Muito obrigada a você, amiga, por ter vindo aqui na live. Fico feliz, tá bom? Obrigada de verdade. Ele parece pudel. É, ele parece pudel, mas é puto. Ele é um puto, porque... Ele é vira lata. Ele não é pudel, não. Tem uma cachorrinha que é misturada também. É, isso daí vira lata. Esse cachorro aí foi assim. O meu primo abriu o portão pra sair com o carro. Que aqui, onde eu moro, é uma vila, né? Aí o meu primo mora atrás e eu moro na frente. Aí ele abriu o portão pra sair com o carro e o cachorro entrou. Aproveitou que o portão tava aberto e entrou. Aí não saiu nunca mais, né? Tá aí até hoje. Aí agora é meu momozinho. É uma bagunça aqui. Aí agora chegou essa coisa levada aqui. Essa coisa peta. Coisa peta da tia. Levada, ó. Olha só. Olha só a barriguinha dela, ó. Aí essa aqui a minha irmã pegou, né? Que a colega dela, a cachorra, teve neném e deu um pra minha irmã. Aí ela é a Lola. Aí a Lola chegou... Só que a Lola é muito levada. Aí chegou pra fazer companhia pro Luke. Aí fica ele e o Luke perturbando o dia inteiro, hein? Lolinha! 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 Ela tomou banho hoje? Aí tá chelosa, tá gostoso. Dá vontade de apertar. Amo, tenho duas. Uma foi abandonada no meu portão. É, o Luke eu não sei se abandonaram ele no meu portão. Se ele que foi safado e chegou, entrou e ficou. Mas tá aí até hoje. Sem vergonha. Dorme comigo. Agora chegou a pequenininha. A pequenininha de manhã, ela acorda. Aí fica arranhando a minha cama e pedindo pra subir pra minha cama. Aí eu deixo ela subir e ela fica mordando a minha mão. Vai ficar aqui no meu colinho. Vai ficar de colinho com a titia. Fica aqui com a titia. Oh, titia! Essa titia é má. Essa titia faz maldade com o cachorrinho, meu Deus. Depois que o cachorro morreu, pegamos outra que parece um furacão. Essa aqui parece um furacão. Essa aqui é. Essa aqui é demais. A gente chama ela pra entrar. Ela tá lá no quintal. A gente chama ela pra entrar e ela entra embaixo do carro. Ela não quer entrar. Quer ficar lá no quintal. Aí a... A gente põe comida pro Luke. Ela vem comer a comida do Luke. Ela morde o Luke. É muito engraçado. Aqui o que chega e fica são os gatos. Aqui em casa era assim também. De vez em quando aparecia gato aqui, o gato ficava. Deixa eu só tirar aqui a primeira do Luke, gente. Falou eu não comer. Pronto. Deu comida pra um, mas... Pra um não quis mais ir embora. Deixa eu levantar aqui o celular. Primeiro foi uma gata. Então, aqui em casa tinha muito gato. Só que aí foi sumindo. O pessoal foi... A gente foi dando os filhotinhos também, né? Aí acabou que depois... Aí aconteceu que alguém deu veneno. Que a gente não sabe quem foi até hoje. O Itaro Veneno morreu, acho que os cinco gatos. Hoje ficou muito triste, cara. Aí depois a gente não pegou mais. Abandonaram a velhinha, a manguele com a velhinha de pele. Tadinha, né? Muita maldade. Muita maldade. Abandonar o bichinho. A minha cachorrinha, Tiffany... Ela morreu com 12 anos. A gente ficou com ela até o final. A gente não abandonou. Ela com problema de saúde, a gente levava no veterinário. Ficou aí até o final. A Paty tá aí, ó. Boa tarde, Josie! Tudo bem? Seja bem-vinda! Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala pra mim, amiga. Leti, hoje... Tá linda. Tá linda e não desgruda de mim. Ah, imagino. Deve estar linda mesmo. Bichinho é sempre bom, né? Eu adoro bichinho. Deu cria, só que era tudo fêmea, só um macho. Ficamos com ele e doamos os outros. Oi, Rosa Oliver! Tudo bem? Seja bem-vindo, amiga. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala pra mim. Josie, boa tarde, meninas. Boa tarde. Olha só, videozinho de amanhã. 10h30 da manhã. Vai ser estreia aqui no canal. Esse tapetinho simplesinho, ó. 160 gramas de barbante só, gente. Ó. Bem simples. Já fiz amizade com o arroz. Isso aí. Muito obrigada. A Rô bateu 800 amiguinhos. Hoje, eu acho. Ela bateu. Olha só. O biquinho dele, bem simplesinho. Vai ser videoaula de amanhã, ó. Fiz ele azul e bordô. E depois vai sair o jogo de banheiro dele. Vai sair outras coisas também, né? Hoje estou visitas. Isso aí. Oi, Val. Tudo bem? Seja bem-vinda. A Valdineia. Boa noite, Aline. Boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Fala pra mim. Essa semana, a vizinha na frente foi embora. O gato veio pra cá e tomou a cama do outro. Ah, meu Deus. Mas ela foi embora e largou o gato aí. Isso é muita maldade, né? Abandonar o bichinho. Josi Florzinha. Nossa, muito econômico. É, gente. Ó. 160 gramas de barbante. 160 gramas de barbante, aquele tapete. Muito econômico. Ele tem... O primeiro que eu fiz ficou com 52 por 39. Aí o segundo, eu acho que eu estava com um ponto um pouco mais largo. Cada dia a gente estava com um ponto diferente, né? Aí ele ficou com 54 por 41. Ficou um pouco maior. Mas é a mesma receita. Mas eu acho que eu estava com um ponto um pouco mais largo. Tu fez xixi aqui? É xixi? Isso aqui é baba. Onde tu mijou? Se vergonha. Nossa, que cachorrinho lindo. É a cachorrinha safada aqui, amelheante. Oi, Darlene. O gato da vizinha do lado, mas só ficava lá com ela. Hum. Meu Deus do céu. Essa cachorra sem vergonha, me mordendo, me dando bombida. Ai, Jesus. Porque não tinha mais gato e batia... Ah, que maldade. Acabatendo no bicho. Isso daqui não vale nada, mas não bato, não. Eu estou crochetando um cachecol. Aqui no sul, temos que aproveitar agora essa época. É verdade. Aqui no Rio, eu fiz o cachecol de bolso e não não usei. Porque não fez frio. Tá aqui o cachecol. Pra eu usar quando tiver oportunidade. Mas tá pronto. Fiz o cachecol e a touca. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda, amiga. Como é que você está? O que você está fazendo? Você está crochetando? Falou pra mim. Os gatos batiam nele. Ah, os gatos que batiam nele. Entendi. É que ele devia ser bobinho, né? E os outros ficavam batendo nele. Eu já tive o gato também. Era assim. Esse corretor do celular é doido. Aqui, olha. Cadê o cachecol? Ela está aqui. Olha. Agora ele veio pra cá e não quer mais ir embora. Eu imagino que aí ganhou carinho, atenção, né? Então, não quer ir embora mesmo, não. Olha. Fiz a touca. E fiz o cachecol, olha. Só que eu estou esperando fazer frio aqui no Rio pra usar, né? O negócio que aqui no Rio não faz é frio. Vamos aí. Ele é um pouco filhote ainda, entendi. É, filhotinho geralmente apanha muito. É a lei do mais forte, né? Oi, Lena. Lena Crucheleto. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que você está? O que você está fazendo? Estou na saga da coxa? Imagina, amiga. Vai ficar linda. Maravilhosa essa coxa, hein? Que chique. Obrigada, amiga. Gostou? Eu fiz na videoaula aí numa amiga, só que eu não lembro o nome. Mas eu lembro o nome do cachecol. É Cascol Denise. Cascol de bolso, né? Aqui é o bolsinho dele, ó. E a touca foi da Simone Eleutéria. Que eu fiz, ó. Crocheleto e fio. Isso aí. Boa tarde. Amei. Obrigada. Atesanato de combate. Darlene, boa noite. Boa noite, gente. Ó. Aí estou esperando fazer frio para usar eles. Dizem que domingo vai fazer frio. Vamos ver. Vamos esperar. Parece que quando quero dizer o nome eu não lembro. Normal, gente. Normal. Aí aqui, ó. Eu adaptei, botei um botão, ó. Está vendo? Na receita não tem botão, não. Eu coloquei. Porque para poder fechar ele fica melhor. Aí, ó. Eu venho aqui, fecho ele. E aí ele fica melhor para esquentar. Aqui está frio. Aqui está mais ou menos. Hoje está mais fresquinho, né? Darlene manda um beijo. Crocheleto, oi. Ficou show. Obrigada. Aí fica assim, ó. Com um botãozinho. Acho que ele ficou melhor. Aqui sem. Aí eu botei só para ficar mais fácil, né? E? Bolsinho dele. Ele ficou muito legal. Eu gostei muito. Só que eu não botei franja, não. Porque eu não gosto. Aí eu deixo isso em franja. Depois que eu terminar a coxa, se meu celular ajudar na memória, gravo o vídeo mostrando a danada da coxa. Aê! Quero ver, hein? Isso eu quero ver, amiga. Vai dar tudo certo. Vai conseguir sim, tá? Josi Fortes, boa noite. Boa noite. Isso aí. E aí, gente? Vocês chegaram agora. Fala para mim. Vocês estão conseguindo um ir de artesanato pela internet? Para mim está um pouco difícil. Eu não estou conseguindo, não. Vocês estão conseguindo? Vou tirar aqui, porque aqui no Rio não está frio para isso, não. Aí me esquenta demais. Para mim está meio difícil vender pela internet. Eu estava querendo ver se eu conseguia. Por isso que eu fiz aqueles tapetinhos ali, né? Para jogar na internet e ver se sai. Gente, eu vi no Shopee, gente, vendendo tapete 15 reais. 15 reais não dá, não. Esse aqui eu fiz de bem simplesinho, assim, bem econômico, para tentar vender a 20, mas 15 é no mês surreal, né? Porque o que acontece? Você vende pelo Shopee, 15 reais. Aí você tem que dar 12% para a Shopee. Os 12%, você tem que tirar 15 menos 12. Dá quanto? Dá 1,80 mais ou menos. Então, de 15 já vira 13 e 20. Aí você vai ganhar só 13 e 20. Aí você tem que imprimir a etiqueta para mandar. Tem que comprar a caixa para mandar. Você vai ver que você não ganha nada, não ganha nem 10 reais em um tapete. Então eu botei 20, porque aí pelo menos eu ganho 15. Depois de comprar as coisas, aí 15 é o que eu vou receber de fato, porque se eu botar 15, eu vou ganhar 10 reais. Josi, ainda não vendo pela internet. Hum, entendi. Mas se eu começar a vender, de repente você consegue. Tenho vontade de fazer uma coxa. Eu também, menina, comecei a fazer, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar para vocês. Porque está aqui dentro da caixa, só que tem um monte de coisa em cima. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou mostrar para vocês o que eu comecei a fazer, né? Mas é muita coisa aqui em cima. Ó, tem até caderno aqui. Ih, gente. Vamos ver se eu consigo jogar esses cadernos para cá. Ó, acho que é esse saco aqui, deixa eu ver. É, esse saco aqui. Não, é o outro mesmo. Vou mostrar para vocês o que eu comecei a fazer, né? Para mim, pela internet, tem que ter um estoque ali, né? Como você faz? Então, eu não tenho estoque, não. Eu faço, se eu tiver um, eu coloco aquele um, põe o que eu tiver de pronta entrega. E, por exemplo, na Shopee, eu tenho a opção de botar pré-venda. O que é pré-venda? É, você dá um prazo para a pessoa para poder confeccionar a peça. Então, esse prazo pode ser até um mês. O ideal é que seja uma semana. Eu acho que uma semana, dependendo do que for, dá para fazer, né? Por exemplo, esse tapetinho aí, tu faz duas horas, três horas, no máximo, você faz um tapete desse. Então, eu dou uma semana de prazo, que aí é o tempo de eu confeccionar e enviar para a pessoa. Você pode confeccionar depois que a pessoa comprar, não precisa ser, já ter o estoque. Entendeu? E quando eu vendo, assim, por exemplo, no Facebook, no Marketplace, se for alguma coisa que eu não tenho estoque, eu falo, ó, eu vou demorar tanto tempo para fazer. Aí, a pessoa aceita ou não. Entendeu? Se eu tiver em estoque, eu vendo o que eu tenho na pronta entrega. Eu falo, ó, eu já tenho esse pronto. Se você quiser outra cor, ou quiser um modelo diferente, eu tenho que fazer. Aí, quando a pessoa quer, quer mesmo, né? De verdade, ela aceita. Olha, eu fiz esses squares aqui, ó, para tentar fazer uma colcha. Só que eu ia fazer tipo colcha de retalho, aí eu fiz várias cores, ó. Eu tinha um monte... Eu tinha, eu tenho, né? Olha, ó, eu tenho esses barbantes assim. Isso aqui é barbante número 2. Tenho muito, gente. Muito mesmo, de verdade, ó. Tem esse verde. Tem esse rosa, ó. Só que o rosa eu uso para fazer flor, para brinde de cliente, para chaveirinha, essas coisas assim, ó. Tem esse verde escuro. Azul, esse é preto. Aí eu fui fazendo esses squares, ó. Só que aí eu comecei a ter muita encomenda e parei de fazer. No Face, eu publico o que tenho na pronta entrega, mas não consigo vender. Coloca na Marketplace. Geralmente, o que eu vendo pelo Face é na Marketplace. Assim, não é sempre que eu vendo, não. Mas, por exemplo, tem uma cliente minha que eu... Ela chegou até mim pela Marketplace no Facebook. E ela virou minha cliente, assim, de sempre que ela quer alguma coisa de crochê, ela já chega para mim e pede. Ela não entra mais para comprar na internet. Ela sempre pede comigo, entendeu? E é uma cliente que eu consegui pela Marketplace. Então, às vezes, pode ser que você não venda muito, mas pode ser que você consiga um cliente fiel, né? Quando minha cunhada vem, ela leva para vender para mim. Ah, que bom que você tem revendedora. Eu publico lá mesmo. Com revendedora é bom. Eu não tenho revendedora. Aí eu fiz esses squarezinhos para fazer uma colcha para mim. Eu não fiz até hoje a colcha. Está aqui os squares, né? Eu não fiz muitos, não. Eu fiz alguns aqui, mas eu não tenho uma quantidade grande, não. Eu tenho que continuar fazendo. Eu vou voltar a fazer eles. Só que demora muito, porque a linha é fina, né? Barbante 2. Olha, como se fosse da grossura da Ania. Aí demora a crescer. Aí depois eu vou ter que arrumar... Vai fazendo esses squarezinhos, uma hora sai. É, então... De vez em quando eu faço um, faço outro. Mas aí eu ia fazer a colcha para mim, né? Para eu usar. A colcha, é... Aí depois eu vou ter que forrar ela, ou botar um forro. Ela vai ficar bonita. Quando eu tomar coragem de... Quando eu tomar coragem de fazer... Aí vai ficar legal. A linha é isso que eu quero aprender a vender na internet. Pelo marketplace, shopping e outros lugares. Não entendo como fazer isso. Então, eu tenho um vídeo aí no canal que eu falo os lugares que dá para vender pela internet. Mas é lá eu não ensino a vender pela internet, a fazer as coisas, né? Mas se vocês quiserem, eu posso de repente... É porque para mim é difícil, porque eu não tenho computador. Aí fazer pelo celular essas coisas é mais complicado. Mas não é difícil. Se você quiser, me chama lá no Instagram ou no Zap. Eu acho que a Lena tem meu Zap. Mas... Ou me chama no Instagram, quem quiser. Que eu... Eu explico mais ou menos como faz. Não vai ficar grandes coisas, né? Porque é bom explicar sim ao vivo. Mas quem precisar, né? Quiser ajuda, pode me chamar lá no Instagram, que eu ensino. Eu tento, né? Porque eu também não sei tudo. Eu tento. Bom, 1h52 de live. A live está boa hoje, hein? Você só vê aqui. Quero dar um lance no Marketplace. Daí o anúncio vai a mais pessoas. É verdade. No Marketplace tem um negócio lá que você paga para o anúncio mais divulgado, né? Só que eu fico pensando. Por exemplo, se eu pagar para ser divulgado por uma semana. Pagar 50 reais. Um tapetinho desse, eu vendo a 20. Então, eu vou ter que vender pelo menos uns 3 tapetes para poder pagar o anúncio. Aí não vale a pena para mim. Aí eu vou tentando vender, né? Conforme eu vou publicando. Mas, de vez em quando, aparece gente me chamando, perguntando. O negócio que é difícil de converter a pergunta na venda, né? Não é muito caro a primeira opção. Eu sei que tem opção lá de 3 reais, se eu não me engano. Já ajuda um pouco, né? Vamos ver. Eu não conheço ninguém que paga para vender essas coisas. Porque aí eu poderia perguntar à pessoa se está tendo resultado, né? Mas, quem sabe? Eu tenho vontade de, de repente, pagar esse, assim, tipo, 3 reais. 5 reais. Aí vale. Também tem as clientes que sempre procuro. Ainda bem. Então, hoje em dia, eu só estou com uma cliente. Que está sempre pedindo. As outras deram uma sumida. Mas, assim, não foi porque eu fiz besteira, não. Porque elas não estão comprando mesmo. Ou perderam o emprego. Ou, assim, está um pouquinho mais enrolada financeiramente, né? Você está em um grupo do WhatsApp? Eu estou em alguns. Eu estou em vários aqui de WhatsApp. Mas, me chama lá no Instagram, amiga. Que aí, é... É... Eu posso te colocar em algum grupo, se você quiser. Porque eu tenho alguns. Eu queria estar em grupo de venda de crochê no WhatsApp. Isso eu não tenho nenhum. Eu só tenho no Facebook mesmo. No WhatsApp eu não tenho vendas. Grupo de vendas. Mas, é... Pessoal que... Tem gente que consegue vender, às vezes, né? Nesses grupos. Ó, tu não vai fazer xixi aí, não, hein? Vai lá fora. Ó, vou abrir aqui a porta e você vai lá fora. Vai lá fora. E já levei ela. Não, é que ela vai lá fazer xixi e vem aqui. Ela faz lá e depois faz aqui. Ó, eu vim de onde fora agora. Fiz xixi e cocô. Amor, não dá para ser feliz assim? Vai lá. Isso, pronto. Eu estou é mais para te falar de um aplicativo que grava a tela do celular. X recorde o nome. Ah, que bom saber. Mas dá para eu ir usando o celular e gravando a tela, é isso? Hum, interessante. Calma aí, deixa eu pegar o papel aqui para anotar. Tem que anotar essas coisas, hein, gente? Porque se eu não anotar, eu esqueço. Porque eu tenho a cabeça de mamão. Hum, calma aí. Cadê meu caderno? Cadê meu caderninho? Eu não estou aqui dentro, não. Ah, está aqui. Meu caderninho de crochê. Minhas coisinhas de crochê eu anoto nele. Calma aí, deixa eu escrever aqui. É x-record. 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 É x-record. Gravar a tela do celular. Pronto, anotei aqui. Vou procurar. Obrigada, amiga. Sim. Dá até para fazer esse vídeo explicando como vender na Shopee. E que legal. Vou tentar fazer assim. Vou tentar assim. Na Shopee, você tem que entrar lá no aplicativo e solicitar para abrir a loja. Porque aí eles entram em contato com você, te mandam um e-mail. Aí para você acessar pelo link que eles mandam por e-mail para poder fazer a loja. Não é assim, não é difícil, não. É bem intuitivo. Dá para fazer tranquilo. Ó, mais cinco minutinhos de live, gente. Já vai fazer duas horas. Eu vou aproveitar, vou editar o vídeo de amanhã para jogar aí para vocês. Mas faz com tela girada a gravação. Entendi. Para fazer com ela assim, né? Assim, né? E não assim. Fazer assim. Entendi. Que é melhor, né? Gente, ó, amanhã a videoaula do tapete. Dez e meia da manhã eu vou fazer a estreia com chat ao vivo para a gente ir batendo papo. Na segunda-feira, live, umas quatro e meia, cinco horas, assim. Que geralmente é o horário que eu entro. Não faço as quatro horas em ponto, não. Fazer por volta de umas quatro e meia, cinco horas. Que eu faça a live. Tudo dá um certo, né? Eu acredito que vai dar. Bem, é... Eu já vou começar a encerrar a live. Quem ainda quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Que aí eu já estou encerrando. Já vai dar duas horas de live. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Na terça-feira vai sair a... A, ó, a videoaula, né? Eu ensinando a fazer as etiquetas, ó. Ou tags. Não sei como vocês chamam. Mas, olha. Vai sair na terça-feira o vídeo, tá? Olha só. Eu fiz no papel craft com... Um carimbo. Que eu comprei o carimbo. Só que vocês não tiverem o carimbo. Que eu acredito que vocês não vão ter, né? Vocês fazem com escrevendo mesmo. Só ter uma caneta que tenha a ponta grossa, né? Se fosse uma canetinha assim, pra poder fazer. Não é difícil. Eu vou ensinar vocês a fazerem a tag mesmo. A parte do papel. Tá? E eu faço com carimbo. Aqui, essa parte aqui é barbante. Esse barbante aqui é caramelo. Só que eu cortei porque eu não tenho dinheiro pra comprar aquele sisal que é muito caro. Lindo. Quero ver esse vídeo. Obrigada. Aí vai sair na terça-feira, tá? Esse vídeo aqui da tag. Vai sair na terça-feira. E amanhã é o tapete. Geralmente esse passo a passo maior de tapete. Vocês esquecem. Eu gosto de botar no domingo. E a tag vai ser um vídeo mais rápido. Acredito. Eu vou fazer tudo possível pra ficar com menos de 20 minutos. Não vai ser um vídeo mais de 20 minutos, não. Tá? Vai ser bem rápido. Pra não ficar um vídeo muito chato, né? Então, vocês já vão se preparando aí. Aquele ali eu fiz com papel craft. Mas dá pra fazer com cartolina. Dá pra fazer com outros papéis também. Só tem que ser um papel um pouquinho mais durinho. Não pode ser muito fininho. Porque senão não fica legal, né? Dá pra fazer com papelão. Aí vocês podem decidir aí. Papel cartão. Papel que vocês tiverem disponível. Tá bom? Ó, já vou encerrar a live. A você que chegou até aqui, meu. Muito, muito obrigada. A todos que vieram. Vocês são maravilhosas. Amei ficar aqui batendo papo com vocês hoje. Próxima live em segunda-feira. Tá? Ó, beijão no coração. Beijos. Até amanhã às 10h30 na Estrela do Tapete. Bom final de semana pra vocês. Bom final de sábado. Bom aproveitar bastante. Aproveita em casa, né? Porque estamos na pandemia. Mas dá pra fazer bastante coisa em casa com a família. Beijão. E tchau. 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 Obrigado.